Michel Tello Michel Tello Michel Tello Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Baby, baby I wanna get to know you Oh, if I get to Oh, oh, if I get to Baby, baby You're playing hard again, but Oh, if I get to Oh, oh, if I get to You're mine Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Baby, baby I wanna get to know you Oh, if I get to Oh, oh, if I get to Baby, baby You're playing hard again, but Oh, if I get to Oh, oh, if I get to You're mine Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Se eu te pego Nاinko, oh, if I get to Delícia, delícia Nãe, se eu te pego Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Baby Baby, baby You're playing hard again, but Oh, if I get to, oh, oh If I get to, you're mine Samba! Samba!